Jura, jura, jura pelo Senhor, jura pela imagem da Santa Cruz, do Redentor pra ter valor a tua. Mas jura, jura, jura de coração, para que um dia eu possa dar-te o meu amor, sem mais pensar na ilusão. Daí então, tarde eu irei, um beijo puro na catedral do amor, dos sonhos meus, beijudo aos teus, para fugir das abrições da dor. Tchau, tchau.